Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de conclusões do Amas Per Cross. Tô aqui com o Johnny Bravo. Fala aí Johnny Bravo. Bravo não dá de nada. Bravo é só mulher fica agora. Agora tá no enforcador de dedo, o bicho tá ferrado. Então galera, vamos falar de Amas Per Cross hoje. Já deixa aquele like, se inscreve aí. Que como diz a Dilminha, agora tem que dobrar a meta, é 100 mil inscritos. Inscreve aí rapaziada. Pessoal, quinta etapa do Amas Per Cross em Indianapolis 2. Devido a toda essa situação do Covid, eles estão otimizando o tempo. Então é sábado, terça-feira, sábado novamente. Então eles fazem três etapas na mesma cidade. Foi assim em Houston e agora em Indianapolis, mesma história. E é incrível como eles mudam a pista. Embora não seja um layout inteiramente, completamente novo. Mas se você pensar, domingo, na verdade sábado à noite, eles começam de madrugada já mexendo a pista. Pra terça-feira tá pronta, molhada, enfim, tudo certinho. É tenso o negócio. Ah, a gente tá falando de uma Super Cross, o maior e melhor campeonato mais linda. Mas dá cagada, hein? Dá cagada. Ninguém é perfeito, vamos dizer assim. Não. Mas é... Não, você sabe do que eu tô falando? Não, do quê? Do Andenberg. Ah, não, sim, por isso que eu falei. Vocês estão vendo aí, rapaziada. Vou deixar aqui no final. Se você for ver, cara, o que eles fazem já durante o evento já é sensacional. Esse ano como mudou, desde o ano passado mudou pra tempo e não voltas, então os pilotos antes davam 20 voltas, agora eles estão dando em média de 25 a 28 voltas. Então a pista... 20 pilotos dão... Eles chegaram a levar 3 voltas. Então 6 voltas a mais, 6 vezes 20, dá 120 passagens a mais, no mínimo. Então eles já largam com a pista, a pista tá lisinha quando eles largam. E no final a pista tá destruída, acaba a pista lá. Principalmente a costela, né? É, a costela, algumas sequências e tudo, então... Lembrando que as motos são muito mais fortes do que eram, por exemplo, as dois tempos. Sim, sim, as dois tempos eles nem mexiam. Até o Daniel Blair tá fazendo, que é o comentarista, né? Que é a ex-pilota, ele tá fazendo um vídeo sobre conclusões da prova, né? After the check plan. Então, depois da chegada. Ele falou com o construtor, o pessoal da Dirt Crew, perguntando a diferença das costelas, que estavam aguentando mais, tal, tal, tal. E eles falaram que depende um pouco do trator que é usado. Então se é com a carregadeira, fica em um formato mais pontudo, mais alto. Se é com a esteira, ele dá uma balançada, é um pouco diferente. Ela fica mais gorda e um pouco menos pontuda. Então, às vezes, vocês assistindo, nem reparam mais. Podem ver que muitas vezes tá mais difícil pros pilotos. Eles saltam e outras vezes eles conseguem atropelar mais. Muitas vezes é pelo estilo do terreno e a máquina que foi utilizada. Mas falando da categoria 250, Jet Lawrence, promessa aí do esporte. Até a gente comenta, né? Se não é muito hype, né? Muito agito em cima dele. Piano, 16 anos, né? 16? 16. É, 17. Ele vai fazer 17 durante a temporada. Vai fazer 17. Vídeo da Red Bull, toda... Sim, toda a situação, né? Lembrando que eles são de família muito humilde, a ponto de jantar com cup noodles, aqueles macarrãozinhos prontos em casa. E foram pros Estados Unidos e hoje os caras têm uma condição muito boa, né? Então, não são milionários, mas vivem muito bem. Então, se isso não afetou, né? E ele foi lá, bateu o pó da rapaziada, ganhou uma etapa e nessa ele não foi tão bem. Ele vem de duas etapas com tombo, né, já? Desde os treinos, já ele caiu dois tombos, três tombos no mesmo treino. Inclusive, um deles deu um nocaute aqui, deu um narigão dele lá, sangrou, né, já? Tipo o teu, assim, deve ter ficado. É, lindo, igual tem batata aí. Vocês viram os vídeos que o Gia tá fazendo, né? A produção modelo e tal. Vocês não viram lá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Né, Gia? É, eu tenho... Aqui é modelão. Não, só escuta o áudio, porque ele assusta. É, vamos voltar ao... Fala, Eduardo. Ele é piloto novo ainda. A 250 a gente ainda consegue levar, às vezes, na força tudo. Claro que é um cara, ele é super novo. Ele, a gente fala 17, não. Ele vai fazer 18, ou tem 18. Mas, às vezes, a pessoa anda mais do que a moto, vamos dizer. Override, que a gente fala, né? Então, ele tá nessa fase. Ele tá... Ele tá não procurando o limite dele. Ele não sabe qual que é o limite dele. E acabou que levou azar nas costelas, nos treinos. A moto, ele perdeu o controle e realmente foi um tombaço. E... Ele falou que encostou no tough block. Ah. E daí jogou ele pro ponto. Aham. Tanto que o Sian Sarulo cometeu o mesmo erro e o Malcom Stewart. O Malcom Stewart caiu. No main event. Voltando pro Lawrence. E ele levou azar na hit de pegar um outro... A moto escapar um pouco na rua e jogar ele contra o Feno. É, mas tem um detalhe aí, né? Na regra do Wama, eles não colocam na recepção. Porque é muito perigoso, né? Sim. E não é a mesma espuma de antigamente que eles empurravam. Lembra que corria pro meio da pista? Eu tava lendo isso hoje. Então, antes era uma espuma de um material diferente. Ele era mais leve. E ele corria pro meio da pista, podia chutar. Os pilotos até usavam o pé pra chutar nas curvas. O Jason Thomas falou. Tinha pra atirar, fazer uma canaletinha mais por dentro e tal. E agora é uma espuma que protege mais. Vai ser bater em cima. Como vocês viram o Jet Lawrence. É nocaute. E daí foi questionado o porquê tava ali. Daí, ah, beleza. Era uma espuma pra jogar os pilotos pra dentro. Pra proteger os mecânicos. Mas era na recepção num salto que jogava pra fora. Então... Os mecânicos estavam do outro lado. Na verdade, era mais pra proteger... Não, não falo do mecânico. Não, mas ele caiu do lado direito. Sim. Os mecânicos eram do lado esquerdo. Era mais pra proteger do gate e do largar. Do gate, né? É. Mas ele, no texto, falava dos mecânicos. Mas ok. Aí, o Gio falou, né? Beleza. O Jet já tá override, né? Tá talvez forçando muito. Mas sabe o que eu acho que é, cara? É mesmo o caso do Stuart. O cara é tão bom e anda tão fácil que não tá nem fazendo força. De repente, pá, pá. Caiu. Agora você pega um cara menos técnico que faz força pra andar. É mais difícil ele ser pego de guarda baixa. Digamos assim. A minha visão é essa do Jet. Ele é ridiculamente fácil de andar. E também confiança, né? Total. Ele ganhou uma. Já vem batendo os tempos do pessoal. Brigando. Pela ponta. Na etapa passada, o que ele fez? Largou mal. Que tava meio sentido, né? É. Ele largou mal na última... Buscou até o segundo lugar. Caiu na última volta. Faltando duas curvas. Então, a confiança do cara... Lá no teto. É. Tá lá no teto. E o piloto, ele tem que vencer barreiras. Ele começa na primeira etapa pra ver onde ele tá. Depois, ele começa com o pelotão da frente. O pelotão da frente, ele consegue fazer um terceiro. Do terceiro, ele faz um segundo ou um primeiro. Aí, começa a bater resultado. Do primeiro, vem confiança. Mais confiança. Largou mal. Conseguiu recuperar todo mundo. O cara... O cara, vamos dizer assim... Ele vira o Superman. Não é que ele se acha, mas... Ele sobe na moto. Acontece tão... É o Nikon's agora. É. As coisas acontecem naturalmente. O cara fala, nossa, eu ganhei a prova... Nem cansei, nem fiz força. Como tem prova que o cara fez quinto, mas deixou a alma lá. Deixou o corpo e... Você sabe, muitas vezes você anda e fala, nossa, mas os caras tão lentos hoje. Tá parecendo que tá tão fácil. E na verdade, é porque você tá bem, né? Tô na moto, torna mais tensão no teu corpo. Mas, rapaziada, falando rapidamente das 250, Craig não está na pegada do Nikos. E aí, que tá o perigo do Nikos pra mim? Ele tá ganhando fácil. Terceiro, segundo, primeiro, primeiro. Fez o melhor tempo. Largou na ponta. O cara terminou a prova. Tirou o capacete. Nem parecia que ele tinha corrido. Parecia que ele tinha, sei lá, aquecido ali na pista cinco minutos. Nem suado. Tava direito. Não tava ofegante. Nada. Beleza. Tá aí tudo certo. Você começa a ver o cara ganhando. Ganhando confiança, etc. Vai andar cada vez melhor. Porém, ele tem um histórico de lesão. E normalmente, quando o cara se machuca, é quando ele tá mais confiante. Porque pra ele andar rápido, ele tem que apagar da mente dele, qualquer possibilidade dele se machucar. Ele só pensa em ir mais rápido, acertar a curva melhor, acertar a costela melhor e ir mais baixo no salto. Então, eu acho que é aí que mora um perigo. Com certeza, a confiança, igual você falou, ele pensa em ir mais rápido. Ele não vê, puta, a moto ali tá escorregando, pode escorregar um pouquinho a mais e me derrubar, vamos dizer assim. E é a coisa que tá trabalhando contra o Craig. Contra o Craig. O Craig, a primeira etapa, ele teve uma atitude, ele foi um piloto. A partir da segunda etapa, terceira, a atitude dele em cima da moto já mostra ele como outro piloto, como a cabeça tá afetando ele. Até perguntaram já o que era aquela luz no guidão dele. E aquilo ali é um LED de bicicleta. Agora, o significado pra ele daquele LED, acredito eu, totalmente chute aqui, é algo assim. Beleza, ele tem a tendência a andar nesse ritmo mais apático dele, que ele sempre andou. Lembrando que ele tá na melhor moto do campeonato, né? Mais forte, que não tem nada a ver com a moto original, antes que o pessoal fique falando besteira aí. É uma moto absurdamente forte, né? Que foi o Dylan Ferrandez campeão ano passado, por exemplo. Então, ele tá na melhor moto, então ele anda fácil, é quase uma 450 aquela moto. Só que pra ele ganhar do Nichols, com o pé de equipe, ele precisa ser mais do que ele tem apresentado. Andar mais, como o Gia falou, na primeira etapa. Acredito eu que aquela luz acende, o mecânico acende aquela porra, tipo, seja agressivo, cara. É, eu acho que não é nem... talvez seja pra trazer o foco dele. É, qualquer coisa, né? Eu já sofri bastante disso, assim, por causa da ansiedade, ainda sofro. O Gardenal? É, o Gardenal não faz defeito no dia, porque assim, ó, você tá, você larga, e praticamente eu vejo, me vejo nele. Você larga, 10 minutos, o cara é sensacional. De repente, o cara vai perdendo o foco, vai perdendo o foco. Acredito aquilo... É, pra chamar, né? Pra chamar a atenção pro cara se ligar. Pô, meu, eu tô na pista, eu tô na pista. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que te tira distração. Eu já usei, da Getty, tem a LCGP, que ele ia começar... A moto super aquecia e começava a acender no Arena Cross, então era um negócio que ficava roubando o meu foco. Se entrar na curva, o troço pescando. É, provavelmente ele deve ter treinado durante a semana, tudo, tanto nessa última etapa ele não usou, e ele já foi melhor. Porém, eu acho que a cabeça dele tem afetado, eu acho que ele é tão bom quanto... Eu acho mais técnico que o Nikos, porém a cabeça dele tá só... ele tá perdendo pra ele mesmo. Perfeito, perfeito. A minha opinião sobre o Craig. O que você falaria pro Craig hoje? Indo pra próxima etapa, sábado. Falar é fácil, vamos dizer assim. Não, tão sentado aqui em Curitiba, né? Qual atitude que eu teria é ligar o botão foda-se. O que que é ligar o botão foda-se? É, você esqueceu o quanto que você treinou, o quanto que você fez isso, o quanto que você fez aquilo. É, esqueceu o resultado. É, o resultado só vai valer depois da bandeirada e ainda esperar meia hora por causa de um protesto. Ir lá e dar o melhor, né? Ir lá e dar o melhor. Olha, igual eu tenho falado muito que eu tenho saído decepcionado das minhas corridas. Às vezes eu faço um quinto, um quarto, às vezes eu tava arriscando um terceiro. Eu sei que eu tenho potencial pra ganhar, tinha potencial pra ganhar, porém, se eu fizesse um sétimo e soubesse que eu tinha dado o meu melhor, eu tinha sentido dar o meu melhor, eu ia sair feliz. O senhor Sarolo sempre fala isso, né? Independente do teu resultado, mas você saiu da pista, tira o capacete e fala, meu, eu dei o meu melhor, não tinha como eu fazer melhor do que eu fiz. Cara, é sensacional. Eu tirei essa experiência quando o Cairoli, a etapa com o Cairoli veio aqui pro Brasil, era decisão pra mim. Você andou pra caralho naquela. Sim, o meu irmão, terminei a segunda bateria, o meu irmão veio, ficou com aquela cara assim, meio triste por a gente ter perdido o título da Super League. Cara, mas a primeira coisa que eu falei pra ele, hoje eu andei pra caralho, daí ele começou a dar risada, hoje você andou pra caralho. Então, eu perdi o título, porém, eu saí... Deu o teu melhor. Dei o meu melhor. Eu saí, tipo, você, ao mesmo tempo, fica aquela tristeza, porém, aquele desabafo, meu, eu dei o meu melhor. O outro cara foi melhor, eu fiz alguma cagada a mais. Sabe o que eu falaria pra ele? Falaria com a mulher dele. Tipo a mulher do Chad Reed. Pra quem se lembra, a mulher do Chad Reed é que botava ele na linha. Muitas vezes dentro da pista, tem filmado isso. Por que que a mulher dele? Porque tem que ser alguma coisa, alguma pessoa que ele confie e vai escutar. E ela acompanha ele em todas as provas, ela filma pro canal deles, que é muito legal. Recomendo vocês verem até. Então, se a mulher dele chegar e dar uma catracada nele, você sabe que quando a mulher fala, normalmente o cara abaixa a orelha, né? O Bruno. Ainda mais uma que tem conhecimento, como eu imagino que ela tenha. Mas, verão, sábado, talvez uma possível reviravolta. E mesmo que isso não aconteça, nada impede do Nichols ter uma etapa ruim. Um tombo, uma lesão, como ele já teve várias. E deixou ele de fora. Ele sempre foi muito rápido. Olha o olho gordo. O cara que falou... Pô, meu... Tô sentindo, né? É o casal, né? A mulher dele falou... Você se machuca? O G nunca se machuca? Deu um mês e o cara me machuquei. Então, outra coisa também que eu acho que tá um pouco chato de ver... Não fala assim da minha mulher, cara. Dessa costa é... Os principais pilotos se machucaram. Então, tá aquela disputa do Nichols, Craig e o Molseman. Vamos lá. Falta o Hampshire, o Forkner. Quem mais? O Jethro Lawrence, que não andou nessa. O Enzo, que era top 5. Nessa etapa era top 5, de certeza. Não, mas o Enzo tava beliscando top 5. Então, ele é um cara que ficou quinto no campeonato. Sim. Não, não, com certeza. Tanto que o cara que fez quinto... Eu nunca vi falar daquele cara. É, é um desconhecido. Ele mal classificado. Tinha o Thomas Du, que era o menino da França. Ele tava em quarto, só que furou o pneu. Eu não lembro se o Enzo ganhou dele em Paris. Ganhou. Ganhou, né? A primeira noite tomou pau, mas na segunda noite foi lá e ficou quinto. Então, olha só, gente. O Enzo Laws podia estar ali, mas a vida acontece e é o que é. Não adianta chorar. Então, como ele mesmo falou no podcast, ah, ele se imagina. Poderia estar lá, dava pau no Mosman, no Amador. Como disputou com o Cooper Webb, só pra vocês terem uma ideia. Mas hoje o Cooper Webb é campeão americano em 450 e ele tá machucado, andando em uma equipe satélite de 250. A vida é assim, rapaziada. Viu, Lopoto? Tomou pau a vida inteira do Aless. Mas virou a chave no profissional, o Aless nunca mais viu a cor dele. Então, eu era, eu fui, não vale. É o hoje, né? Então, tem uma vantagem do motocross, que você é tão bom quanto a sua última prova, digamos assim. Mas você traz a sua experiência. Então, por exemplo, o Zeck Osmar. Campeão americano em motocross, ano passado. Coisa mais linda, a vitória dele no campeonato. Alguém fala disso hoje? Nem lembra, porque ele tá lá atrás. Mas se ele for lá e der reviravolta, como o Barsha fez nessa etapa, pronto. Já vira no spotlight de novo. Então, galera, falando de 450, essa foi melhor a prova. 450 foi palha pra caralho. As duas últimas etapas, a 250 foi meio monota. Não, a última ainda, a penúltima foi melhor no final, né? Que o Lawrence e o Craig foram pra fora. Mas, falando da 450, vamos começar por uma coisa. Vocês já repararam onde os caras estão largando? O Nichols largou no meio. Uma Yamaha de cada lado da casinha. E o Toma, que foi praticamente a divisão do Mar de novo, né? Quando ele largou na ponta. Porque, sei lá, fazia mais de ano, né? Fazia, fazia. Tranquilamente, né? O ano passado ele não largou nenhuma. Eu não lembro de 19. Não lembro. Mas, enfim, o cara largou na ponta, velho. Aí o cara fez melhor volta no treino. Aí você fala, pô, o cara fez melhor volta no treino. O cara largou na ponta. O cara é o Toma aqui. Vai sumir na frente. O que o cara me faz? Enfia o cabeção no chão, cara. E daí, Censarulo assume a prova. Morreu no gás, né? Não, mas você tá falando de qual etapa, cabeção? Você tá falando... É, nossa, viajei. Corta aí, rapaziada. Corta aí, verdade. É que eu me empolguei na história da ligar na ponta. Resumindo, rapaziada. Deu um pequeno bug aqui, né? Então, vamos lá. Toma que não largou bem. Ele tá largando do lado da casinha. Isso é uma estratégia. O Daniel Blair mostrou o porquê. Que os gates estavam muito comidos depois do gate. A valetinha tava muito comida. Então, o piloto, lembrando, que não ama, né? Já não pode arrumar depois do gate, né? Não. Não, no Mundial também não. Na verdade, nem o brasileiro pode. Nem o brasileiro. Enfim, só pra lembrar o pessoal, não pode arrumar o gate. Então, ele pega do lado da casinha, porque tem esse espaço pra ele, quem sabe, se ele não pular tão bem, ele consegue ganhar o cara que tá do lado. E lembrando que, normalmente, os melhores pilotos que largam melhor estão por dentro. Então, ou seja, dos lados dele, são pilotos que não são factory. A probabilidade de ele ter um espaço maior pra soltar a embreagem sem ser fechada é ali no meio, né? Então, curiosamente, ele largou na ponta, na penúltima, mas nessa não foi tão bem. Ele saiu de nono, se eu não me engano, já no início. E quem que ele vê lá na frente? Ken Hoxham, né? Como é que foi a pilotagem do bicho, Gio? Ah, o Ken Hoxham, na verdade, ele tá me ferrando no balão. O Lazarin também me ferrou. Na verdade, nessa etapa, eu apostei que ele ia ganhar, ele ganhou, mas na etapa passada, ele andou demais. Eu acho que isso somou pra autoconfiança dele, pra essa etapa. Tudo que ele não teve de atitude com o Hebe e com o Tomac, na etapa passada, ele teve nessa. Ele já atacou o Barça, Primeira volta. Primeira volta, ele soube se defender, depois do tempo ele ainda foi um pouco ingênuo, acho que no meio da curva ele lembrou que era o Barça que tava atrás dele. Ele já abriu. E ele não deixou, não deu chance do Barça acompanhar ele. Dali pra frente, ele fez uma prova só dele. Porque eu me lembro, ele tava assistindo até os 12 minutos, ele tinha de 9 a 10 segundos do Barça, depois ele só manteve. Talvez ele pode ter cansado ou apenas começou a administrar. Já o contrário do Hebe e do Tomac, tiveram que fazer uma prova de recuperação, uma pista bem ruim de ultrapassar. E tem isso, às vezes, a pista, a gente comentou antes, a pista tá flat, eles reformam praticamente a pista inteira pro Mele. Então, não tem aquela dificuldade a mais se o piloto vai dar uma balançada na canaleta. Tem, da metade pro final da bateria. Os 5 minutos finais, repare o Hebe. O cara vira um monstro, ele vira mais rápido. Ele cresce muito. É impressionante. Então, na verdade, a gente tava até conversando um outro dia no nosso grupo lá, o porquê do Hebe ir tão mal nos treinos. É uma teoria minha. Ele acerta a moto pra curvar muito fechado. Pode ver que ele sempre anda por baixo das paredes, os treinos dele são super por dentro. Ele gosta da moto assim e é uma característica da KTM. Se você olhar qualquer piloto de KTM, inclusive o Barça de Gas Gas, que é a mesma moto, ele consegue curvar a moto muito rápido. Então, ou seja, pra ir rápido nos treinos, você tem que andar lançado, as curvas de fora a fora, se a Sarula é especialista nisso, né? E ele não consegue andar tão rápido nos treinos. A partir do momento que a pista comeu de verdade, parece um motocross segundo baixa com buraco de frenagem e tudo mais, o cara vira um monstro. Ele consegue curvar a moto por baixo. Ele, inclusive, tá passando bem as costelas, que era algo que ele tinha de dificuldade, né? Eu acho que pro Hebe, ele só tem que acertar uma largada e ele tá ali 10 minutos pro final, tipo, a 5, 6 segundos no máximo dos ponteiros. Se ele tiver a 5, 6 segundos, cara, ele é muito perigoso. Sim, com certeza. E a mesma coisa que a gente também debateu, o Roxy. O que ele fez nessa etapa, o que ele vinha fazendo nas outras. Ele passou o Hebe, abriu a distância, e cancei. Não, não, na etapa passada, não nessa. Na retrasada, quer dizer, ele passou, a partir dos últimos 5 minutos de prova, o Hebe começou a manter o ritmo dele do início da prova e o Roxy começou a aumentar. Aí você vê o cara chegando, a pressão pegando, às vezes o físico pegando, aí é onde que tá fazendo a diferença. Igual você falou, a partir do momento que ele largou bem, beleza. Se ele largar mal, ele vai ter que esperar, não esperar, ele vai ter que ser agressivo e esperar o final da prova pra tentar recuperar. E a gente tem que tirar o chapéu pra ele, que ele, nessa etapa, na última volta, ele pegou um quarto lugar. Foi excelente. E eu acho que ninguém tem a velocidade do Roxy de prova no início, que nem ele tá pondo hoje, né? Eu acho que o único que vem crescendo, não sei o que aconteceu no começo do campeonato, é o Toma, que o Toma que me surpreendeu nessa etapa. Eu acho que ele vem tendo, ele tinha problema, ele já falou isso em outros anos, de arm pump. Sim, faz sentido até. É, ele até chegou um momento que ele, nas últimas volta, deu pra perceber que até o estilo em cima da moto, ele mudou. Mudou. Eu acho que ele, a única coisa que ele vacilou nessa prova, foi o traçado depois do duplo da chegada. Ele tentava por dentro e o Barça entrava por dentro e espalhava pra fora. Se ele entrasse por fora, só que ele pegasse o Barça na outra curva... Que eram os dois pontos ultrapassados da pista, né? Então, se depois do triplo ele saltasse por dentro e travasse o Barça, ele tinha matado isso. Quando ele teve as oportunidades, ele tava por dentro, a moto patinou e não conseguiu. E eles todos respeitam o Barça. Porque pense assim, você não vai querer criar uma inimizade com o Barça que é um cara que tá disposto a te pôr no chão e ferrar a prova dele. Então, me passou a impressão assim, dele estarem se respeitando. Então, coleguinha, tipo aqui, vamos jogar limpo, bem estilo Kane Roxy, tudo certo. Porque agora, até o Barça tem a perder, né? Ele não tá dando aquelas entradas loucas, tá? Eles até comentaram, ah, was a good clean race, que foi uma corrida boa, limpa e tal. Mas, se ele passa, o Barça dá uma forçada, eu não vou dizer que ele ia pegar o Roxy, mas pro campeonato esses pontos são de extrema importância. Assim, como na etapa anterior, o Roxy, por mais que ele é óbvio que tava tentando, o máximo que ele podia, ele não deu uma forçadinha em cima do Sassaru, porque eles são muito amigos. Mas vai ser interessante ver qual vai ser a postura de todos eles sobre isso, né? A gente viu o Roxy respeitando o Sassaru, a gente viu agora o Tomac respeitando o Barça. Mas, sinceramente, com milhões de dólares em jogo, pontuação e tudo mais, eu não sei até quando dura isso aí, né, já? É, eu acho que a partir do momento que for ao contrário, dirá a chave, o Barça dá pancada no cara. Eu acredito que o Barça não teria a mesma atitude com o Tomac, até mesmo com o Roxy que ele não conseguiu ver, ele tentou ali, mas é... Não conseguiu, né? Não conseguiu. E os pilotos que estão disputando, eles estão vendo que o Barça, ele antes, ele brigava um pouco, de repente, ele ia ficando. Talvez pela performance da moto, a performance dele, agora não, ele sabe que... Ele me surpreendeu, ele foi perdendo terreno, terreno, terreno. A partir do momento que o Tomac encostou nele, ele começou a diminuir a diferença pro Roxy. De 12, ele ficou no 10 e foi... Até porque o Roxy podia diminuir, né? Sim, sim, sim. Mas diminuiu. Diminuiu e mesmo assim o Roxy podia administrar, mas ao mesmo tempo o Barça tava sofrendo pressão absurda do Tomac. E ele errou água. Então, tinha aquele... Aquela tensão, tudo. Tem que tirar o meu chapéu pro Barça. Tá condicionado fisicamente e tá com velocidade. E sabe o que que eu tava lendo na entrevista dele? Ele falou que ele meio que se estrabou. Que ele tava nervoso. Ele não sentiu que andou bem. Sim, sim. Então, assim, ele tava o quê? Um meio segundo off ali pro Ken Roxy? Mais ou menos? É, no começo de prova, sim. É, vamos pôr assim. Ele se sentindo bem. Na verdade, ele não mostrou isso. Mas na terceira etapa, que foi a última de Houston, ele andou demais. É que ele acabou caindo. Vocês vão se recordar. Tem um vídeo aqui no canal também. Essa última dele, que foi muito... A penúltima. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Então, ali ele deu uma pregada no campeonato. Mas ele tava em segundo, não tava? Tava em segundo. Tava em segundo. Então, se ele tivesse ido mais ou menos ali, beleza. Mas uma coisa interessante é que tanto o Tomac quanto o Webb, se não me engano, nunca tiveram começos de campeonato tão bons quanto desse ano em número de pontos. Sabia disso? Não? Eu tava lendo isso. Eu me lembro quando o Webb foi campeão, ele começou com o quinto, o quarto e tal. De repente, ele começou a mandar a vitória. O Tomac nunca começou bem. Isso não serve. É a primeira... Mas é o melhor de todos. O dele é DNF na primeira etapa, com certeza. Ele tá liderando o Kai, se mata. E tá ficando mais claro quem vai ser os caras que vão brigar pro campeonato. O que são as figurinhas marcadas? Talvez o Barcha misturando, né? Porque essa etapa, até essa etapa, eu tava contando com o Cian Sarulo melhor. Porque ele vinha liderando, vinha andando mais na frente. Mas nessa, eu achei que foi bem fraco. É, ele andou bem, mas a partir do momento o Tomac passou ele... Já ele pregou. O pelotão pegou ele. Parecia uma coisa até de 250. Tinha 5, 6 pilotos um atrás do outro. Tava o Osberg. A partir do momento que esse pelotão pegou ele, ele perdeu uma posição, passou todo mundo. Então... É, e sendo justo com ele, né? Ele fez duas cirurgias na pré-temporada. Ele não teve pré-temporada. Então, em algum momento, isso vai pegar. Por mais que ele treinasse muito fora da moto, nada substitui andar de moto, né? O cara fica mais tenso, toda a parte emocional. Mas, com certeza, deve ganhar uma etapa esse ano. Ah, eu apostaria. Eu apostaria. Ele tem... O que tem ajudado muito ele são as largadas. Não tem nenhuma etapa que ele não largou entre os três primeiros, assim, tipo, não passou da terceira, quarta volta entre os três. Não passou a segunda, né? É, sempre o segundo, o terceiro, o primeiro. Então, isso tem ajudado muito ele. É, e a largada é o que está definindo esse ano, né? Com certeza. Você viu o Ken Rocks ali, né? Largou na frente. Você viu o Tomac. Rocks ali em primeiro, o Tomac lá no inferno, né? É isso aí. Então, vamos ver agora a partir da próxima, tem essa última etapa em Indianapolis, aí vai para o East Coast. Aham, a planta, né? É a planta, que é a pista tipo Daytona, né? É. Então, vamos ver. As pistas, provavelmente, são assim, no East Coast as pistas são maiores e no East são as pistas menores. O que está rolando agora foi o Texas, que às vezes eles dividem. É, porque está 40 segundos a volta, né? está isso aí, 46 a 48. Então, quando eu corri era de 54, 58, 57. Aí o cara fala, ah, mas é só isso. Mas você coloca em 20 minutos, 10 segundos por volta, O que o Jean está falando é o tanto de vezes que você passa no mesmo lugar para degradar a pista. Sim. Aí que está. O piloto vai correr 20 e poucos minutos de qualquer jeito. Mas a questão é como fica a pista nos retardatários, quantas vezes você dá a volta, né? Porque a gente viu o que faz na cartada. É, na 250 é pior ainda tanto que o Moçman perdeu o total foco dele ali com o retardatário. Perdeu a liderança. Sim, sim. Mas são coisas do esporte. Supercross é assim. Faz parte. Faz parte. É um piscar do óleo e acabou. Rolou um vídeo ali que eu fiz do Oldenburg que deu a confusão lá dele e tal. Você pode ver certinho aí no canal. Mas por que que eles não liberam o cara pegar a outra moto? Porque faz parte, eu fiquei pensando depois, refletindo sobre isso, faz parte o trabalho da equipe no Ama Supercross. Então para o cara conseguir trocar o motor da moto em 40 minutos, o cara tem que ter uma equipe boa. Se ele não conseguir, ele não vai largar. Seria muito fácil pular em outra moto e largar. Então eu acho que é essa. É, eu já não cheguei a esse intuito. Tem esse intuito. E também eu acho que para, vamos dizer assim, não prevalecer, ficar mais parecido com o privado. Verdade. Mas infelizmente não fica. Porque o privado ele pode ter duas motos, mas ele não vai deixar o motor fora. E não vai ter três mecânicos para fazer, né? É, a gente já viu o Barça cair na classificatória, a moto quebrar na classificatória, ele sair impressionando, sair correndo com a moto para o parque fechado ou para o box para tentar arrumar a moto para ele ir para a última chance. Todo mundo estava alinhado, a moto dele chegou. Então, é impressionante. É, três, quatro mecânicas às vezes trabalhando numa moto, trocando o motor. É um tesão, né, já? É um tesão. Deu saudade agora, né? É, eu, graças a Deus, nunca tive, tipo, os meus fomos nas classificatórias, só teve um que entortou bem a moto, mas a gente conseguiu ajeitar perfeitamente para a última chance. Só o chassi mesmo, não deu nada, né? Então, a gente vê, assim, que é muito corrido. Então, duas motos, eles só liberam no Triple Crown, porque é muito corrido, o tempo das baterias são menores, e o descanso também. Para quem não sabe, o Triple Crown é quando tem aquele formato de três baterias mais curtas. e, então, ali prevalece, quer dizer, prevalece os pilotos de fábrica, eles têm duas suspensões, têm dois motores. É, sempre prevalece eles. É. Já, 28 minutos já, vou editar, vai ficar um pouquinho menos. Fala aí, velho. Manda mensagem para a galera, para assistir o teu vídeo, despede da rapaziada aí. Ah, galera, você quer ver um pica-palco, a história dele? Não, mentira. A gente está fazendo um trabalho legal com o Daniel Assal, em questão de marketing digital. Contei um pouco sobre a minha história. A galera tem gostado, acompanha no canal lá, Jean Ramos 10. Esse ano a gente vai estar trabalhando, eu quero para mim ter trabalhado nos dois últimos anos. A gente vai estar, acho que semana que vem ou na outra, a gente já vai ter um vídeo sobre a Getty, que é a Veda Mortis, que é um novo patrocinador. Provavelmente vai ter vídeo de um equipamento de segurança, bota, capacete, essas coisas. Então, fique ligado. Resumindo, você vai começar a fazer conteúdo para o canal. Sim, sim. Vai ser um conteúdo, masculino, assim, não vai ser falando uma... Não, imagina, aqui está o Jean, você acha que lá vai ser masculino? Não tem como. Mas é isso aí. Finalmente você parou de ter preguiça, então. Não, não é preguiça. É preguiça, sim, cara. É um panado o dia inteiro. Em breve eu vou falar sobre isso, eu não vou fazer igual o Leandro. Quando der 10 mil seguidores lá, eu tenho 6 mil seguidores. O cara esperou a 15 mil, 20 mil seguidores para fazer o vídeo. 30. Foi para 30? Acho que foi 30. Três vezes mais e o cara estava com preguiça em fazer. E era preguiça, ele tinha tempo para fazer. Tinha fator emocional envolvido, cara, não é assim. Eu sou um cara sensível, entendeu? Os brutos também são sensíveis. Desculpa, mas eu se machuquei por dentro. Valeu, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Na, 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 na. Na, 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 na.